Foi por volta das 6 horas e 20 minutos da manhã que um acidente envolvendo um carro modelo Palio e uma motocicleta aconteceu na Avenida Tancredo Neves, no centro de São João del Rey. Nosso pessoal foi acionado por volta das 6h20 da manhã para atender o acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no centro da cidade. Assim que o nosso pessoal foi acionado, desceu até a Avenida Tancredo Neves, no cruzamento com a ponte de mão inglesa, onde um veículo, um Fiat Palio, estava virado de cabeça para baixo devido a uma colisão muito forte com uma motocicleta. A motocicleta colidiu com a porta traseira do veículo e gerou essa situação. Quem se machucou de verdade foi o piloto da motocicleta que posteriormente foi atendido pela nossa equipe, juntamente com a equipe do SAMU e posteriormente, infelizmente, veio a óbito. A vítima fatal foi Natanael Jesse Ferreira de Souza, de 23 anos, que apesar do empenho da equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, faleceu após sofrer um trauma crâniano. Foi o jovem de 23 anos que pilotava a motocicleta. Na hora que o pessoal chegou até o local, eles se depararam com o rapaz já em estado muito grave, possivelmente ele sofreu um TCE, trauma crânio encefárico, que as pessoas conhecem como traumatismo crâniano, muito forte, uma batida muito forte na cabeça e também outras lesões pelo corpo, pelo tórax. O pessoal fez a mobilização, levou ele para dentro da unidade de resgate e aí, nesse momento, ele teve uma parada cardiorrespiratória. O coração e o pulmão parou, ele não respirava mais e aí foi necessário fazer um procedimento mais avançado. A equipe do SAMU estava no local também nesse momento. Nós ficamos por cerca de 45, 50 minutos tentando reanimar o rapaz, mas infelizmente já não havia mais o que ser feito. Ele veio a óbito no local. O motorista do veículo Palio não teve ferimentos. O motorista do Palio não sofreu ferimentos. Ele, apesar do estado em que o carro ficou, o carro ter virado, ele não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros atenta para os cuidados e precauções que os motociclistas devem ter no trânsito. Bom, é importante a gente ressaltar, principalmente, para os motociclistas que tomem muito cuidado, porque os cruzamentos da cidade, muitas vezes as pessoas não observam a questão da sinalização, o sinal de trânsito. Nesse local, há um sinal de trânsito. A gente não pode afirmar se esse sinal já estava em funcionamento nesse horário da manhã e nem quem teria infringido, quem teria ultrapassado o sinal fechado. Não dá para a gente falar isso sem ter feito uma perícia. Mas é muito perigoso. Então, o motociclista acaba se tornando a principal vítima. Ele está menos protegido. O carro acaba protegendo o motorista, de uma certa forma. O motociclista é quem está menos protegido. Então, observar sinalização, limites de velocidade, todo cuidado é pouco, porque o motociclista, estando certo ou estando errado, ele acaba sendo a vítima.